Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da Resolução 715 do Ministério da Justiça, que tem um monte de novidades muito interessantes aqui. Trata, por exemplo, terreiros de religiões de matrizes africanas, terreiro de macumba, terreiro de candomblé e coisa e tal, como complementares do SUS, como regimes de saúde complementares do SUS. Mas também autoriza a terapia hormonal para LGBTQ a partir dos 14 anos e inclusive a cirurgia de mudança de sexo também a partir dessa idade. Vamos entender exatamente o que é essa portaria, o que isso muda no final das contas. Isso é uma lei? O que funciona nisso daqui? Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Ares e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O pessoal evangélico ficou muito chateado com esse tipo de coisa, mas a nova resolução do Ministério da Saúde trata os terreiros como locais de tratamento alternativo complementares ao SUS. Então, essa aqui é a Resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde. E ela fala sobre as orientações estratégicas para o Plano Plurianual e o Plano Nacional de Saúde. Então, na verdade, o que é isso daqui? O CNS é um conselho, é um soviete, que se reúne e traça essas prioridades para o Plano de Saúde. Isso daqui já virou lei? Já virou coisa corrente dentro do SUS? Não, não é isso. Isso daqui ainda vai ser formalizado e coisa e tal. Pode ser que requeira uma lei para isso. Pode ser que não, já seja aplicado diretamente. O ponto aqui é justamente isso. A parte técnica, esse conselho, supostamente são pessoas que entendem do assunto. Eu questiono isso, mas sabe como é que é. Enfim, esse pessoal se uniu e chegou à conclusão de que essas coisas seriam as coisas importantes a fazer. E daí, dois pontos chamam muita atenção. Aqui, o artigo 46, que dizem que é conhecer as manifestações de cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana, ou seja, Ubanda, Candomblé, eu não conheço o nome muito desse tipo de coisa, então se eu falar algum nome errado, por favor, eu peço desculpas antecipadamente. Mas, enfim, como as unidades territoriais tradicionais de matriz africana, terreiros, terreiras, barracões, casas de religião e coisa e tal, como equipamentos promotores de saúde e cura complementares do SUS no processo de promoção da saúde. A primeira porta de entrada para os que mais precisam do espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar, e com isso respeitar complexidades inerentes. Ou seja, o que eles estão dizendo é que eles querem que seja possível você indicar que a pessoa vá para um terreiro. É isso? Deve ser, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, está falando em artigo 46. Vamos dar uma lida como é que está o artigo 46 aqui. É, é exatamente o que está escrito ali, né? Ou seja, no final das contas é isso daí. Que os médicos e os SUS têm que reconhecer isso daí como uma possibilidade de cura para doenças mentais e coisa e tal, desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar, e respeitar as complexidades inerentes às culturas e aos povos, né? Olha só, a minha posição sobre isso é a seguinte, quem define tratamento tem que ser a pessoa e o médico dela. Então, se a pessoa e o médico dela chegarem à conclusão que o tratamento é esse, eu não tenho problema nenhum com isso. Existe um monte de tratamento diferente. Eu não sei se psicólogo, psicanalista faz tanta diferença assim em relação a terreiro. Não que eu ache que terreiro funciona, é que eu acho que psicanálise também não funciona. Então, no final das contas, se a pessoa e o médico chegam à conclusão de que o melhor é isso, por que não fazer, né? Então, eu não tenho problema com isso daqui, não. O pessoal da religião evangélica costuma ter problema porque entende que isso daqui tem, por outro lado, um impacto, digamos, espiritual negativo nas pessoas. Eu não vou entrar nessa seara, não é uma seara que eu entenda, então, enfim, não sei o que pensar disso daqui. Mas é, sem dúvida alguma, um ponto controverso no final das coisas, né? E não é só isso, não. E o outro ponto controverso, né? Veja, tem um monte de pontos aqui, mas a maior parte não tem nada demais, né? O que tem aqui é o 44, que é atualizar a política nacional de saúde integral LGBT para LGBTIA+. Ou seja, está mudando aqui a sigla, né? Não faz diferença, a gente sabe o que significa, coisa e tal. E definir linhas e coisa e tal. E o ponto importante aqui, ó, é atualização dos protocolos e redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Ou seja, hoje, essa idade para você poder começar a dar hormônio para criança é 16 anos, né? E agora eles querem baixar para 14 anos. E eles não dão aqui uma explicação do porquê essa redução da idade, só dizem que é para fazer isso daí. Então, eu tenho alguns problemas com isso. Eu tenho medo muito grande desse tipo de operação muito cedo na vida da criança. Repara que eles falam aqui o seguinte, atualização dos protocolos e redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Eu não sei se isso quer dizer que também os protocolos para mudança de gênero, ou seja, a cirurgia para mudança de gênero, também seria aos 14 anos. Isso não está claro. Aqui está falando que é, né? Aqui, nessa notícia, nessa matéria aqui da Terra Brasil, está falando que o Ministério da Saúde autoriza intervenção para mudança de sexo a partir de 14 anos. Mas o que eu estou entendendo aqui é que não é a cirurgia, é você começar a ter a aplicação de hormônio a partir dos 14 anos, né? E, de novo, é outra situação que eu não sei se eu tenho a resposta correta nisso daqui. É o que eu falo para vocês, eu vejo que tem problemas conflitantes aqui. Se, por um lado, a criança, de fato, é transexual, é um problema para ela deixar para se desenvolver completamente, porque ela vai desenvolver o gogó, vai desenvolver características masculinas, e aí depois, para tomar hormônio depois, nunca tem o mesmo resultado, né? Por outro lado, se você começa isso muito cedo também, isso não é indolor para a criança, né? A criança, depois de ela mudar de ideia, voltar a ser o que era antes e coisa e tal, ela não pode, porque também tem um impacto desse hormônio no corpo da criança, né? Enfim, não sei qual é o resultado aqui. De novo, a minha ideia disso daqui, o que eu acho que é disso aqui, é que não deveria ser o governo decidindo essas coisas. Deveiam ser as pessoas com seus médicos, não o governo fazendo isso daqui, né? Isso aqui é um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto